Bom gente, falando sobre como uma pequena e média empresa pode estar presente num momento tão importante do ano quanto a Black Friday, eu quero falar quatro passos para as pequenas e médias empresas. O primeiro passo é garantir ser encontrado, estar no Google Meu Negócio, possibilitando que pessoas que estão procurando produtos ou serviços ao seu redor consigam encontrar a sua empresa, seja o teu endereço, seja o teu telefone, seja o teu site ou o teu horário de funcionamento. Então esse é o primeiro passo, ser encontrado pelo Google Meu Negócio. Segundo passo, estar presente na busca. O que é estar presente? Quando alguém procurar por um produto ou serviço que você oferece, a sua marca aparecer ali como resultado na busca. Isso é fundamental. O terceiro passo é você utilizar uma estratégia inteligente de remarketing, uma estratégia inteligente de captação de novos usuários. E como você faz isso? Trabalhando todas as suas campanhas de estar presente na busca muito antes da Black Friday. Pelo menos aí com os três meses de antecedência. Por quê? Fazendo assim, você possibilita com que consumidores que até então não conheçam ainda a tua empresa, a tua marca, passam a conhecer a tua empresa, e você vai conseguir priorizar esses consumidores depois, quando eles estiverem no momento de conversão durante a Black Friday, ou durante outros eventos como o Natal, ou outros eventos até no ano seguinte. E você priorizando esse consumidor, você consegue aparecer para um consumidor que já entrou no seu site. A chance de conversão é pelo menos duas vezes maior com quem já entrou no seu site, e você foge da competição com os grandes anunciantes, que estão simplesmente anunciando para todo mundo durante o evento como a Black Friday. E o quarto passo é estar presente no Google Shopping. O Google Shopping é aquele produto onde produtos, a imagem do produto e o preço aparecem ali no resultado da busca. E isso qualquer empresa pode aparecer. E isso é fundamental para aumentar a conversão e para aumentar a venda. Então o quarto passo é você como pequena e média empresa também estar presente no Google Shopping. Então eu fecharei com esses quatro passos. Estar presente no Google Meu Negócio, estar presente na busca, ter uma estratégia de inteligência de remarketing, estar presente no Google Shopping como estratégias para o pequeno e médio anunciante. E aí E aí Obrigado.